Você zumbou quando eu andei O que muitas vezes já sonhei Estava com você, te amando E muitas coisas te ensinei E me pediu pra esquecer Esse desejo de te amar Mas no meu sonho me amou Me dizendo que gostou E pedia sem parar Faz, 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 te quero mais Faz mais porque ninguém mais faz assim no amor Faz, 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 te quero mais Faz mais porque ninguém mais faz assim no amor O que é que você faz? Agora você comigo É tanto como desejei Te ouvi dizendo que me ama Milhões de coisas ao sonho Hoje me diz que eu evitou Depois que a gente fez Em uma estrada colorida Grande amor da minha vida Me entregava sem o amor Faz, 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 te quero mais Mais, mais porque ninguém mais faz assim no amor Faz, 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 te quero mais Faz, 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 te quero mais Faz, 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 te quero mais Mais, mais porque ninguém mais faz assim no amor Faz, 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 faz Porque ninguém mais faz assim O que que você faz?